Boa tarde gente, hoje é sábado, ontem foi feriado, nós ficamos em casa, descansando, jogamos uno com as crianças, assistimos um filminho, e hoje nós também vamos ficar em casa, na verdade a gente só saiu pra ir no mercado, que a gente não sabia se amanhã na Páscoa iria abrir aqui os mercados, a gente já foi, comprou as coisas pra fazer o almoço de Páscoa amanhã, e eu comprei as coisas pra gente fazer pastel, vou fazer pastel hoje, pra gente comer agora à noite, fomos levar o carro onde a gente comprou na concessionária, que o dono ele é mecânico, nosso carro deu pau quando a gente foi em Aveiro, na volta de Aveiro, o carro começou a perder a força, só que ele não parou, ele só, a gente veio bem na primeira e na segunda com ele, o tempo todo, é uma hora e meia até aqui, quando deu quase dando meia hora, ainda faltava uma hora, ele perdeu a força, a gente passou num posto de gasolina, parou, tinha uma assistência lá, ele falou, olha, o carro tá funcionando, vai embora, se ele parar daí liga pro guincho, não tem o que fazer, não tinha nenhuma luz piscando, nada, aí a gente foi levar pro, hoje, lá na concessionária, né, pro dono, aí ele falou que com certeza não é nada demais, pra gente levar lá na terça-feira pra ele, o carro pra ele ver, na hora a gente achou que era vela, levar pra o carro, ele foi ver, só que é diferente dos carros do Brasil ou não, fica exposto as velas pra gente ver se é realmente ou não, mas enfim, aí hoje o carro voltou a pegar normal, bem no dia que a gente foi levar lá, mas, de qualquer forma, ele vai ver terça-feira, voltamos embora, fomos no mercado, depois, antes da concessionária, fomos lá na concessionária, as crianças estão aqui brincando, eu e o Fátima preenchendo uns formulários, né, burocráticos daqui, que a gente tem que fazer, ainda que faltar, sempre, parece que vai faltando alguma coisa, e agora eu vou fazer pastel. E olha, gente, que eu achei bem legal, que, ó, zero desperdício do continente, a macaxa foi 3 euros e pouquinho, e vem bastante coisas, vem 5 quilos, ó, na verdade é 2, nem é 3, é 2,99, macaxa com 5 quilos, olha, veio banana, bananas, tangerina, maçã, e batata, achei que compensa bastante, eu vou fazer amanhã batatas com bacalhau, e vou fazer uma salada de maionese, então vou usar, e frutas, aí veio um pepino, Alice ama salada de pepino. Agora, vou fazer um pastelzinho, eu achei massa de pastel no continente, vou mostrar pra vocês. Esse é um vinagrete, pastelzinho, aqui tem mussarela, calabresa, das crianças do Augusto, é presunto em mussarela, da Alice é só mussarela, e meu lugar é presunto em mussarela e calabresa, aqui, ó, a gente compra esse, continente churis, calabresa, nossa calabresa, que é parecida, e essa massa de pastel, está no continente, a gente compra o continente, marca mais, com as calabresas, redondinhas, andamos, com os palatinhos, Se inscreva. 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 Você está segurando a fome? Sim. Quando ficar pronto o que? Eu solto. Aí você solta a fome? Sim. Ah, então tá bom. E daí, como? Olha, eu fiz Dobrei as duas pontas É só de queijo O normal é de calapresa com queijo E o que é só um ladinho da pontinha dobradinho É de presunto Fiambre Fiambre e queijo Pastelzinho Pastelzinho está pronto Ketchup Coquinha Vinagrete Bora assistir um filminho com as crianças agora Gente Bora comer Preparados? Que delícia Agora a gente vai ficar aqui no sofazinho Tem cobertinha Tem cobertinha aqui embaixo Vamos comer o pastelzinho Fica de boa, né Alice? E aí Augusto, gostou? Vou morder, espera E aí, bici? E Alice? De queijo é o seu? Agora eu vou comer também Sai muito ketchup Do peixe Deixa eu experimentar Ó, Peppa Pig Calabresa Gostou? Então, mãe Não faz o que? Pô, pode não Bom, vou colocar o vinagrete E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Compartilha É a nossa Falguinha simples Até o próximo vídeo E eu tô feliz Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto